Já paguei quem eu te via, graças a Deus eu tô sossegado Eu pulo burro na sombra e tô levando até meu cunhado Juntei a traia de pesca, comprei cigarro, uma pinga boa Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa que a pá é boa e me comportada Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada Não põe a cara pra fora, nem joga a bola, ela quer deixar O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar Que pesca que nada, vou beijar na boca E na mulherada, na madrugada, ficando louca Que pesca que nada, vou matar a fome Mas ninguém se mete, ela vai ter sete pra cada homem Obrigado